O DEM e o DF. Obrigado, presidente. Em seguida, o Pompeu de Mato pela Línea. Presidente, eu não quero prejulgar ninguém, mas as declarações do ministro da Justiça, elas precisam ser melhor esclarecidas. Eu tenho no ministro Torquato uma pessoa muito correta, uma pessoa muito equilibrada, e o que me faz acreditar que ele deve ter prova suficiente para não permitir que uma polícia militar como a do Rio de Janeiro, que está sendo dizimada por bandidos, por marginais, ela sofra este baque, este tombo, porque as acusações são muito graves. Nós sabemos que o Rio de Janeiro tem seus problemas, e eu aqui admito até mesmo como um policial, mas eu também quero dizer que a polícia militar do Rio de Janeiro é a mais operacional do país. É verdade que seus policiais têm um salário miserável, porque os governantes não tomam vergonha e não se esforçam para dar um salário razoável para os policiais. Agora, afirmar que o comando da polícia militar, ele foi construído através de deputados estaduais e o crime organizado, e essa generalização, ela é muito perigosa, ela é muito perigosa. Aliás, como toda generalização, é perigosa. Eu tenho profundo respeito pelos policiais que no dia a dia, mesmo com a mídia e os execrando, mesmo com a opinião pública contra, eles continuam cumprindo com o seu dever, subindo o morro, combatendo o crime organizado. Eu confesso que tem horas que dá vontade de pedir para aquele povo parar de trabalhar. Aí a sociedade iria começar a respeitar aqueles que verdadeiramente dão suas vidas por vidas que eles sequer conhecem. Mas, constantemente, a falta de motivação os pega, sim, de cheio. Porque, volta e meia, a crítica é muito dura com relação aos heróis da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Por isso, a Comissão de Segurança Pública, preocupada com as declarações que foram dadas, iniciamos um requerimento para que a gente pudesse ouvir o ministro e que o ministro pudesse realmente dizer o que é que ele quis dizer com aquilo. Espero que ele tenha provas, porque sem provas é uma acusação muito séria. E, no mínimo, ele passa a ser omisso, porque o servidor público, o agente público, diante do conhecimento de um crime, e isto é crime, ele tem que tomar as providências. É ministro da Justiça e da Segurança Pública. é a figura mais alta na esfera de Segurança Pública. Portanto, o ministro não pode apenas falar uma coisa e ficar por isso mesmo. Ele tem que dizer que fonte é esta. Porque, se for confirmado o que ele disse, ele tem que adotar uma providência. Ele tem que tomar uma providência. e aí, deputado Geraldo, tem que ter intervenção. É o momento de fazer uma intervenção federal, então, já que o comando da Polícia Militar é conduzido ou é colocado por forças do crime organizado e com a conivência do governador. Ora, o que é que o governo federal, então, está esperando? Que promovam uma intervenção? O que não se pode é você ter uma polícia sem a cabeça, sem o comando, sem um direcionamento, porque aí, né, corpo sem cabeça não anda. Corpo sem cabeça não funciona. E aí, é por isso que eu demonstro aqui toda a minha preocupação com essas declarações. Estava previsto dia 8, o ministro vir para a Comissão de Segurança Pública para dar explicação. Infelizmente, por problemas de uma agenda externa, nós vamos, transferimos para o dia 22 de setembro essa audiência pública com o ministro da Justiça. Espero de novembro. Obrigado, deputado Érico. 25, 22 de novembro é o dia em que o ministro vai estar na Comissão de Segurança Pública para que a gente possa ter pelo menos um retrato do que foi realmente falado. Espero que até lá não surjam fatos novos, porque a segurança pública em frangalhos, do jeito que anda, essas declarações só desmotivam e desanimam aqueles que são pagos para serem assassinados nas ruas e sem o reconhecimento da sociedade brasileira e da imprensa brasileira. Esse é o fato mais triste e lamentável que eu tenho que dizer nessa tribuna. Muito obrigado, presidente.